Fala tropa, eu sou o Z, streamer do Zema.com e tava reparando aqui, o dia dos pais tá chegando, né? Aí pensei, a gente mora num país tão grande, mas tão grande, que deve existir um montão de tipos de pais, né não? São tantos que não dá pra conhecer todos, né? Mas nesse game chamado Zema Select, com certeza você vai encontrar o seu, saca só! Tem o pai acolhedor, que é super brother, tem o vô, que é pai duas vezes, né? Também tem aquele paizão guerreiro que enfrenta de tudo pelo filho e muito mais! E pra você não ficar bugado, o Zema.com preparou o melhor dia dos pais para todos os pais do Brasil! E aí, qual a versão do seu pai? Então bora assistir os próximos vídeos pra descobrir qual vai ser o presente ideal pra ele! Dia dos pais Zema Select! Todo tipo de presente pra cada tipo de pai!